Estou ouvindo aqui o deputado Rogério Marinho, eu não sei em que ponto da história, da viragem, o deputado Rogério Marinho deu aquela guinada de extrema-direita aqui e acha o seguinte, que todos os socialistas são responsáveis pelos massacres do estalinismo. Eu sou socialista e não respondo pelos massacres do estalinismo. E quero dizer que todos os capitalistas aqui, os que são capitalistas, não têm que responder pelos massacres do nazismo. Então eu queria citar aqui duas frases de uma pessoa que eu só vou nominar no final, se há uma coisa que eu não tolero, é o desprezo afetado e triunfalista que qualquer liberalzinho de merda sente pelo marxismo. Uma tradição intelectual de quase dois séculos que está infinitamente acima de sua capacidade de compreensão. Isso foi dito no dia 4 de junho. A segunda frase, fazer-se de superior é um bom recurso propagandístico, mas não um meio intelectualmente válido para compreender alguma coisa. Quando você ouve algum direitista falando do marxismo como se fosse apenas um sistema de idiotices, não tenha dúvidas, o idiota é ele, é um marqueteiro e não um homem de estudos. Quem disse isso aqui foi Olavo de Carvalho. Presidente, eu disse há pouco, e o deputado Chico Alencar lembrou, que eu vivi para ver o Chico Alencar elogiar Olavo. Vivi para ver Ivan Valente elogiar Olavo também. Nós estamos vivendo tempos modernos, tempos diferentes. É que ele não é o idiota que vocês são. Vossa Excelência não é poça d'água estagnada. Vossa Excelência é rio corrente. Eu estou citando que ele falou que vocês... Direitistas idiotas. Um minutinho só. Presidente, eu peço inicialmente que Vossa Excelência, em nome da civilidade entre os pares aqui, retire dos anais da casa esse tipo de expressão. Essa palavra é idiota. O deputado Ivan Valente é um grande deputado. Foi uma citação. Eu estou citando Olavo de Carvalho. Foi uma citação. Eu posso falar, Alícia? Alícia, eu posso falar? Alícia, eu posso falar? É, eu quero agradecer aqui a oportunidade de dizer, eu vou repetir, eu vivi para ver os deputados do PSOL, Ivan e Chico, elogiarem, referenciarem, acreditarem e darem fé as palavras do maior filósofo brasileiro vivo da atualidade, Olavo de Carvalho. Parabéns. Quero dizer, inclusive, que fico feliz em saber que estão evoluindo. Quando o deputado Ivan fala de que em qual momento houve uma inflexão, eu comecei a ler, deputado Ivan, exatamente os filósofos que Vossa Excelência referenciou. Eu comecei a ler e me estarreci, fiquei muito preocupado com o que está sendo proposto por esses senhores. E quero que Vossa Excelência leia, por exemplo, o que é o nazismo que não tem nada a ver com o capitalismo, Ivan Valente. Volte a... Claro que não tem. O nazismo é irmão gêmeo do comunismo. Ai, meu Deus. É intervenção estatal. História, Marinho. É o Partido Único. História, Marinho. É o combate à religião. História, vai ler. História, Marinho. Vai ler. Quanta besteira, velho. Assassinaram o camarão. Concluir minha palavra, 30 segundos pelo menos, mas voltando, dizer ao deputado Ivan Valente que o nazismo é irmão gêmeo do comunismo. E por que, senhor Ivan Valente? Porque ambos defendem partido único. Ambos defendem intervenção estatal na economia. Não tem nada a ver com o capitalismo. Vai estudar, por favor. Segundo, defende a educação do Estado em cima da família. Terceiro, combate às religiões. Quarto, controle do judiciário e da imprensa. Por favor, as similaridades entre esses dois sistemas, eles se chocam nas suas extremidades. E eu combato a ambos com a mesma ênfase, com a mesma verdade. E, desculpe, se incomodam alguns quando a gente fala a verdade aqui.